Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, Pós-Faceiros, Pós-Faceiras, Pós-Faceires. A gente já estava num clima aqui de episódio antes de estar gravando, que é uma pena. Espero que a gente consiga repetir o mesmo conteúdo agora que está sendo gravado. Mas esse episódio está muito chique, porque nós temos uma atração internacional nesse episódio. A gente é assim, a gente está muito chique. Vem pra cá, Shakira! Não, mentira. A gente está direto de Buenos Aires. A nossa amiga Karina Pizzini está falando com a gente sobre poesia nesse episódio. Olá, Chica! Como estás? Estás bem? Olá, que tal! Como está, gente? Tudo bem? E agora estou aqui, querendo converter. Querendo ter. Nos campos e estudar. É só uso esse. Estou aqui querendo ter. Eu só quero dar essa cantada. Acho que não vai ter o mesmo efeito do que tem pra nós, né? É igual o Ola Ketal. Eu vim pra cá só pra poder fazer jus ao Ola Ketal. Não é igual. Não tem o mesmo efeito. Só funciona pra gente. É só é divertido pra nós. Mas tá bom, tá funcionando. Depois tu descobre o que faz sucesso aí em espanhol e nos avisa pra gente poder incorporar o nosso vocabulário. Tutorial. Faço tutorial, né? Tutorial. Queremos. A gente te chamou pra falar sobre poesia escrita por mulheres e nós te convidamos porque Karina Pizzini é jornalista, mas ela também escreve poesia e sim. E antes da gente começar, eu quero pedir que você se apresente, diga quem é você, como é que você veio para aqui. por favor. Ai, que honra. Primeiro, me sinto muito chique, muito honrada de ser convidada por vocês, especialistas, chiquérrimas, superentendedoras da porra toda, da literatura. Eu cheguei aqui, bom, cheguei aqui porque eu sou amiga de vocês, né? Por isso eu cheguei aqui. Porque essa é a temporada de amigos, né? Vocês sabem que eu escrevo. Então, tô aqui cumprindo esse papel. Bom, eu sou jornalista. Foi assim que eu conheci Stephanie Seola também. Minha primeira chefe, inclusive, minha primeira editora. Então, muito que eu aprendi foi com ela. Ou seja, podem me julgar por ela. Qualquer coisa, a culpa é minha. Isso, qualquer coisa, a culpa é dela. Não, brincadeira. Mas, realmente, aprendi muito com a Tete. Conheci ela, então, na faculdade. Não, na faculdade não. Fazendo já meu primeiro trabalho como jornalista. E também a gente estudou junto. Bom, já tenho mais de dez anos aí de carreira. Fiz mestrado em comunicação também. Escrevo pra mim mesma os meus textos, como eu chamo. Poesia foram os outros que disseram que eu escrevo. Então, eu tô aceitando que isso é poesia. Já tem... Eu parei um tempo, né? Mas eu já escrevo há bastante tempo. Foi o meu primeiro contato com a escrita. Foi jovenzinha, cartas de amor, muito sofrimento, muito drama. Todo ido pro papel. Alguma professora de português viu que eu tinha potencial e ajudou isso. Mas até, na verdade, foi pelo teatro. Então, é isso. Essa sou eu, 36 anos, uma mulher branca. De cabelo curto, morena. E é isso. Aquariana, né? Eu adorei. Tem que dizer, né? Aquariana. Eu amei que tu se descreveu. Muito, muito fofa. Muito acostumada a estar em eventos online, né? Isso, covinhas. Tenho covinhas. Muito importante ressaltar. E um sorrisão. Mas, ó, eu vou... Eu sei que você fala pouco sobre isso e mostra o que você escreve menos ainda do que deveria. Mas, complemento algumas coisas. Porque a Karina não é boa em se vender, minha gente. Então, eu vou vender um pouquinho ela aqui. O mestrado da Karina. E já na faculdade, ela estudava questões de gênero no jornalismo. No mestrado, ela também estudou sobre isso. Por isso que ela está aqui para falar sobre poesia escrita por mulheres também, né? A Karina trabalhou, foi voluntária nos eventos aqui em Floripa do... Esqueci o nome. Fazendo gênero. Fazendo gênero. É super envolvida também com questão de democracia, com o projeto Meu, Seu, Nosso Voto. Que, inclusive, a Carol citou no episódio anterior. Envolvida com a sociedade suborganizada. E escreve poesia, participava, acho que em Buenos Aires ainda não, de sarau. Começou a mostrar a poesia dela de pouco tempo para cá. Eu mesma, sendo amiga da Karina há mais de uma década, comecei a ler poesia dela de, sei lá, dois anos para cá. É isso mesmo, gata? Antes você fazia, escondia e depois você resolveu começar a mostrar? Isso mesmo. Na verdade, eu fiquei muitos anos sem mostrar, né? Essa... Assim. Tem esse lado aí do jornalismo que eu gosto muito. Minha profissão, adoro minha profissão. Está tudo certo com ela. Mas identifiquei, de fato, que ela é só um pano de fundo laboral, né? Trabalho mesmo. E descobri com o projeto Meu, Seu, Nosso Voto e no próprio mestrado também. Uma... Não é aptidão, mas um interesse por política. Então, o que eu já estudava com as questões de gênero e uma transformação e até um autoconhecimento, né? Enquanto feminista, me identificando enquanto feminista, eu fui tendo ainda mais interesse. A causa das mulheres foi crescendo, algo que já existia em mim, desde muito nova. Mas, lógico, foi amadurecendo. E a minha trajetória, tanto na formação de jornalismo, mas principalmente no mestrado, que é mais recente, isso se tornou muito forte. E, junto com isso, eu tinha, ainda tenho como hobby fotografar. Então, comecei a participar das manifestações. Então, isso virou, tipo, o meu hobby favorito. Inclusive, a minha vinda para Buenos Aires estava muito relacionada... Estava... Está ainda, né? Muito relacionada a essa perspectiva política e feminista. E eu queria estar aqui para fotografar o 8M e participar da Marcha das Mulheres. Então, check! Concluidíssimo. Com sucesso. Então, essa é a minha relação com a política, com o feminismo e o projeto Meu Seu Nosso Voto me abriu todo esse canal. Paralelamente a isso, todo esse processo de autoconhecimento e dessa descoberta do feminismo vinha de um processo pessoal meu muito forte, a minha mudança de cidade interferiu muito nisso também. E foi onde eu encontrei pessoas que me incentivaram muito a mostrar. E me falaram, olha, o que você faz é poesia e você manda bem no que você faz. E eu, ah, imagina, que isso, não. E com a técnica, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu parei de escrever poesia. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu tenho uma memória de eu tentar escrever, porque eu escrevia muito na adolescência, muito, e eu tentar escrever e eu autocrítica muito forte e eu, tá péssimo, tá péssimo, a pontuação tá errada, o último tá errado, tá errado, e eu rasgar e tentar de novo, rasgar e tentar de novo, até que um momento eu desisti. E a lógica da vida, de pagar boleto, 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 uma lógica que entrou na minha cabeça muito cedo, fez com que eu abandonasse tudo isso. Então, tanto a poesia quanto o teatro, que tá muito relacionado pra mim com a poesia. A lógica da poesia, na minha cabeça, funciona muito como monólogos, porque a minha raiz é muito mais... eu conheci a poesia através da declamação. Eu comecei... Você é performer, é muito performer. Sou, sou mesmo, isso eu sou. Então, assim, participava de todos os eventos da escola, todos os eventos. Eu tinha uma amiga na escola que fazia jazz, e minha mãe canta, né? E daí eu era a que declamava. Então, tudo que tinha no colégio, dia da bandeira, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia de não sei o quê, tudo a gente tava lá. Quando era teatro, era eu que liderava e me amiguia comigo, assim, do jardim de infância ao terceirão. Era a gente que fazia os rolês. Quando era teatro e declamação, era comigo. Quando era dança, era com ela. Mas dançava também. Mas eu ia só na onda, né? Porque daí eu topava tudo. E daí, na adolescência, logo, eu incorporei a adulta, e daí acabou a graça. É, acabou a graça da vida. E daí, com o jornalismo, a parte técnica acabou que só reforçou essa autocrítica que já existia. E eu acabei abandonando tudo isso. Só em Curitiba, que eu me mudei em 2017, eu tinha sofrido um término que fez com que eu trouxesse muita coisa que tava guardada muito antes de qualquer relacionamento. assim, foi um período bem pessoal mesmo. O gatilho foi o término, mas um processo muito maior do que isso. Fez com que eu precisasse botar essa, viver essa catarse para além da terapia, que a terapia já não tava mais dando conta. E daí eu voltei a escrever. E daí eu voltei a escrever na base da verborreia. processo bem terapêutico mesmo. Tipo, eu vomitava as palavras, vomitava sem olhar. Fechava o arquivo, eu ia ver meses depois que eu ia ler aquilo e falava, nossa, velho, eu escrevi isso. Que intenso. Cara, eu passei por isso. Nossa, hoje, se eu olho pra trás, eu não sei nem que período que foi. E às vezes eu até questiono se foi eu mesma. Eu sei pelo vocabulário. Porque o vocabulário é bem simples, assim. Tipo, a forma de escrita, eu acabo me reconhecendo. Mas é bem intenso mesmo, né? Tanto que às vezes a Karina me manda alguma coisa que ela escreveu e eu falo pra ela que eu não consigo ler. Porque me faz sofrer, sabe? Tipo, a gente é muito amiga, né? E aí eu sofro lendo algumas coisas que ela escreve. E às vezes ela me manda e eu falo, eu não vou conseguir ler isso agora porque, tipo, demais pra mim, assim. Porque eu lembro de um momento do sofrimento dela e tal. E é bem, muito intenso mesmo. Muito intenso, assim. Então, eu acho bem... E eu acho que é um talento você conseguir botar em palavra tanta intensidade. Porque uma coisa é você sentir, né? Outra coisa é você conseguir transmitir, assim. E já te falei isso várias vezes. E aí você começou a ser convidada e superestimulada por algumas pessoas lá em Curitiba e participar de sarau e tal. E aí mostrar pras pessoas aquilo que você tava escrevendo, né? E aí como é que foi isso, assim? Cara, foi... Ai, ó... Eu fico emocionada. Sabe, eu não vou chorar. Vai, chora. É uma aquariana que chora. Ai, eu achei a gente. Eu achei, viu? Uma Karina que chora. Tete, conta pra ela. Não, uma aquariana. Ah, minha filha. O que tem de peixes aqui dentro, você não tem ideia. Ela é muito mais peixes do que a Pyro. Com toda certeza. Ai, gente. Eu acho muito essa junção. Larissa Guerra poderia nos ajudar aqui. Mas ela... Essa junção. Peixes. Já que, né? Nós estamos aí nessa... Na pirâmide, né? É uma pirâmide. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Larissa Guerra é do donas da porra toda, né? Só pra contextualizar. Isso. Eu tenho... O que que eu tava falando? Do onde perdi? Que chamavam pra fazer esse canal. Ai, emoção. Emocionada, emocionada. Então, o Daniel Oziek, que é um escritor, poeta, professor de letras, enfim, uma pessoa muito querida, que me estimulou muito, sempre, muito, numa casualidade, a gente conversando sobre isso, e eu ali quietinha, só observando o mestre falar aquela coisa, e daí me empolguei, assim, eu tava numa fase de me abrindo muito pra várias coisas, de mudar de cidade, tava assim, ai, tava vivendo o sonho do mestrado, que era um sonho muito antigo, então tava muito realizada com tudo que tava acontecendo. Aproveitei a brecha e li um trecho de algo pra ele, ele gostou e me pediu mais, a gente começou a trocar uma ideia e ele começou a me convidar. pra participar de sarau. E daí o contato com sarau, pra mim, foi muito especial, porque era um contato, de certa forma, com o palco também, né, de alguma maneira. E como eu escrevo os insights, as ideias, muitas vezes vêm em forma de monólogo na minha cabeça, eu imagino isso sendo falado num palco, literalmente, geralmente não tem público na minha imagem mental, assim, né, quando eu visualizo, só eu falando numa plateia vazia, inclusive isso já foi, tipo, muito cenário analítico para Pablo Raimundo, né, que vez ou outra caia neste programa também. Falou, Pablo! Pablo sempre lembrado. Falou, Pablo! Grande beijo! Beijo, Pablo! Abraço! Todas as amigas conhecem Pablo, né, impressionante. A palavra de Pablo sendo disseminada pelo mundo. Teria um minuto para ler da Sociedade do Cansácio. Tentinha! Desculpa, Pablo! É uma influência da Sociedade do Cansácio. Super, super. Será que ele ganha uma porcentagem? Não, mas eu falei pra ele já que ele tinha que ganhar. Laranja! Bom, esse contato da declamação, ele intensifica, eu acho que ele faz mais, a sensação que eu tenho que meus textos façam fazer mais sentido, porque eu tenho um sério problema, Pablo sabe disso, de precisar ser compreendida, uma necessidade de compreender. Então, escrever poesia era até um pouco, iria um pouco contra isso, né, porque a poesia tá justamente pra possibilidade de interpretações e tal. Então, quando eu declamo, eu posso dar o tom interpretativo que eu, né, tinha na proposta. Com a própria ajuda da Stephanie Ceola, lendo alguns textos meus, das quais ela teve uma interpretação muito diferente da proposta e como arte de modo geral, né, que é justamente isso, entregar pra que as pessoas tenham suas próprias emoções e referências sobre aquilo, causar emoções nos outros, eu fui me abrindo pra essa possibilidade das diferentes interpretações sem o medo do julgamento, porque era essa questão, né, em função da necessidade de aceitação, o medo de eu ser julgada dependendo da interpretação que o outro desse pro meu texto. A declamação me dava, teoricamente, me dava esse poder, pelo menos de eu expressar na minha máxima potência, porque daí realmente eu fiz o que eu podia, daí eu entrego a interpretação pro outro. E eu consigo viver a catarse no momento, né, reproduzir a catarse da escrita na fala. E eu acho que, como eu, meu sonho era ser atriz, na verdade, né, eu fiz jornalismo porque eu tinha medo de não conseguir pagar os boletos, sendo atriz, coitada. É que o jornalismo facilita muito pagar os boletos. Muito, muito, muito. Naquela época, eu lembro que meu pai ainda disse assim, tipo, não, mas daí pelo menos você tem um diploma pra conseguir, né, daí depois no meio da faculdade cai, tipo, outro diploma, ninguém tá nem aí pro diploma. Enfim, então, como eu tenho essa base da declamação e a poesia, eu conheci muito a partir da declamação, então foi muito pelo teatro, mais pelo teatro do que pela escrita, pra mim tá muito casada essa relação. Então, estar participando de sarau, como é que é o plural de sarau mesmo? Eu ia olhar no Google antes de participar aqui. Eu sei, acho que é Saraus. É, eu ia olhar no Google, eu sabia que a gente ia falar nisso, eu ia errar. É que eu não falo, lá em San Silvio a gente não fala plural, né? Eu acho que é Saraus. Até te tá pesquisando. É, Saraus. Saraus, né? Bom, começar a participar de Saraus foi muito... Foi a reconexão que faltava, assim, pra tudo isso que eu tinha deixado entubado lá na adolescência quando eu resolvi ser uma adulta responsável precocemente. E aí abriu um universo que eu tô descobrindo até hoje, assim, e... E às vezes eu já escrevi sobre isso também, assim, do quão que eu fui cruel comigo de guardar isso. Porque isso é tão eu. É tão eu. Diz tanto mais sobre mim do que qualquer outra coisa que eu tenha feito na minha vida. Eu negligenciei uma parte muito essencial do que eu sou, ignorando isso em mim. E isso é... De certa forma, é pesado, assim, né? Tipo, eu escrevi um texto esses tempos sobre... E eu escrevi chorando num momento, tipo... Num momento que eu tive essa conexão de pensamento, assim, do que... Eu falava do teatro como um amor da infância, da juventude, que eu perdi e que eu sei que eu nunca mais vou ter. Que eu nunca vou poder viver da maneira que romântica que eu sonhei naquela época, né? Assim, ele se transforma. E a poesia, hoje, e a declamação e a participação em Seraus, eu acho que é... É essa reformulação desse sonho artístico da Karina Jovem, assim. Então, me engrandece muito. Ai, que bonito. Pode falar, Carol. Desculpa. Não, eu só ia comentar que a tua história, assim, me lembrou da Aline Bey. A Aline Bey também, ela é atriz também, de formação, trabalhou como atriz um tempo. E ela foi pra letras porque os pais dela queriam que ela tivesse uma formação também, assim, né? E ela foi meio, ah, o que é mais próximo ali, né? Foi estudar letras. E depois ela se encontrou na forma de escrita, ela levou um pouco, assim, do teatro, da dança pra forma que ela escreve, né? Que o texto dela também, o texto dela mistura um pouco de poesia, um pouco de narrativa, assim. E aí eu lembrei dela, assim, que ela até hoje, ela faz algumas coisas de teatro. Às vezes ela declama no Instagram dela e tal, né? Ela faz, tem muita, assim, ela usa muito essa expressão corporal também no trabalho, mas ela levou isso pra escrita também, sabe? E eu acho que essa parte que tu comentou, esse que tu nunca vai viver, vivenciar dessa forma romântica, é muito definitiva, sabe? Pra algo que ainda você não sabe. Por exemplo, agora você tá num momento diferente da sua vida, que você tá vivendo numa cidade nova. Então, por que não, sabe? Assim, são coisas de... Mas é que a lógica da idealização, isso não necessariamente é ruim. É óbvio, é como um grande amor que você viveu num determinado momento da sua vida, que você tinha um nível de ingenuidade e de crença sobre algo que, com a maturidade e com a vivência, você deixa de ter. É óbvio que eu não vou viver um amor na mesma intensidade que eu vivi. Isso não quer dizer que não seja um grande amor, que não seja tão bonito e tão incrível a experiência. Ela talvez não seja mais ingênua. Talvez eu não sonhe mais em aparecer no Faustão e dedicar a minha primeira casa comprada, que eu dei para os meus pais, no arquivo confidencial. Eu não sonho mais com o arquivo confidencial. Entendeu? Tem mais. Faustão, gente. Faustão tá na Band. Tá, mas você trouxe alguma coisa pra você ler pra gente? Eu não trouxe, mas eu posso pegar. Ela falou tanto do quanto declamar é importante. Eu achei que talvez seja... Não, eu sei. Como assim que eu não trouxe nada? Tu tem que declamar. Porque eu não pedi, né? Mas é que agora eu tenho... É, ela não pediu. Daí eu fiquei na minha, mas eu até tô com meu texto. Mas tu tem aí. Eu só abri um DOCS aí. Sabe por que eu tô com esses DOCS abertos? Por quê? Falar. Porque eu abri um negocinho no médium. Mídium. Ah, finalmente. Médium. Ah, um negocinho. Um negocinho. Refil. Eu tirei o esparabrapo, cara. Glória a Deus, né, cara? Que momento. Então as pessoas vão poder te ler. Eu preciso que a minha revisora dê uma olhada antes. Tamo aí, tamo aí. No caso. Mas sabe o que eu acho que você devia fazer? Aquela que você já começa a fugir do assunto já e ser a editora do blog da Guria? Por favor. Botar por escrito, claro. E também botar um áudio de você declamando. Porque eu acho que precisa ser acompanhada da intensidade da tua voz. Deixa eu te dizer outra coisa. Nesse sentido. Tipo, gostei. Não tinha pensado nisso. Porque essa coisa da declamação é outro processo. É. Assim, ele... Né? Já me falaram. Ai, grava vídeo. Eu... Câmera é um negócio que... É foda. Eu fico meio... É. Tipo, me bota pra falar na frente de um monte de gente que eu vou falar de boas. Vai, tranquilo. Não tem problema. Agora, botou a câmera, já fica nervoso. Esse negócio. Porque o autorretrato, que é uma coisa que eu descobri também nos últimos anos e que pra mim tá muito relacionado à poesia. E eu falo que eu não sei o que vem primeiro, porque muito da minha poesia, ela é visual também. Então, começou com o teatro, com essa coisa do imaginar no palco e passou pra outros formatos, né? Outras linguagens, assim. Mesmo o cinema, qual eu não tenho muita relação prática, assim, mas a fotografia acaba sendo totalmente relacionado, né? O cinema. Mas a fotografia foi uma forma de expor isso. Como eu sou uma pessoa que não aceita limitações por questão de... ou por eu estar sozinha, ou por eu ser mulher, ou, enfim, qualquer limitação nesse sentido imposta, O autorretrato foi uma forma de... eu supri a necessidade de registrar a beleza no cotidiano quando não havia outra pessoa para fotografar isso. Para me fotografar ou fotografar a dona Olga, no caso, ou a nossa rotina. Eu via tanta beleza naquilo e nessa fase toda que eu estava vivendo e eu escrevia ou eu fotografava e, às vezes, eu fazia as duas coisas. Porque era a minha forma de expor na máxima potência aquela beleza, aquele amor. Conta aí quem é a dona Olga, né, cara? Porra, dona Olga, bichinha. Dona Olga é minha velhinha, adotada. Já era uma senhora, foi adotada uma senhorinha, ficou oito anos comigo. Minha parceira da vida, faz um ano que ela morreu. E ela fez... Era uma cachorra, gente, uma bulldog, né? Era uma cachorra. Deixou todo mundo tranquilo. Ela já foi adotada com quase sete anos, assim, mais ou menos. E ficou oito comigo, a gente parou de contar, porque... Dinossauro, né? Highlander. Ela era muito Highlander. E todo aquele processo de mudança, de redescoberta, de autoconhecimento, quando eu fui para Curitiba, foi tão especial para mim. Ela era minha parceira, minha noção de lar. Essa relação toda fez com que eu trabalhasse a questão do autorretrato, assim. E no autorretrato, muitas vezes, o autorretrato me inspirava a escrever textos com essa perspectiva de autoconhecimento. Eu queria... viscerar mais. Nem sei se você falava, estou inventando agora. Eu queria... Cavucar mais a experiência que eu estava vivendo com aquilo, ou que aquela imagem me trazia, bem numa perspectiva de reflexo também. de como eu me vejo, porque era o que eu estava vivendo internamente. Daí eu entrei numa pira de luz e sombra muito louca, fazendo toda uma conexão no processo terapêutico que eu estava vivendo. de aceitar a minha sombra, de abraçar a sombra, de abraçar a luz, que na metáfora, na poesia, era a arte, era a própria poesia, que eu estava em negação por anos, mais de década negando, o que talvez fosse o que eu tinha de melhor para dar, porque era o que eu dava para as minhas amigas, é o que eu dou para as minhas amigas, é o que eu dou para a minha família, é esse emocionada, que hoje a gente fala emocionada, coisa que eu sempre fui, antes de ser moda. Antes de ser modinha. Antes de ser modinha. E eu sempre tive a sensação de que isso era errado, que eu não podia ser assim, que não era legal. Tipo, porque eu chorar com facilidade para qualquer coisa incomodava as pessoas ao meu redor, então eu achava que eu, de alguma forma, entubava isso, sabe? Então o autorretrato... Eu sei que essa foi para mim. Hoje em dia, quem diria, né, Stephanie? Eu melhorei bastante a caminha que eu diga, cara. E não era só até que não tinha mais gente, mas é que era um reflexo que com você ficou evidente, porque a gente falava sobre isso, não era explícito. Mas eu comecei a notar como isso era real, como gerava desconforto nas pessoas, a facilidade com que eu tinha, tanto de falar sobre mim mesma, na perspectiva psicológica. Então, assim, eu falar das minhas paranoias, expor isso, ou falar de sexo, ou falar de coisas escrotas, a facilidade que eu tinha para falar de determinados assuntos gerava incômodo. Então eu parava de falar, então eu me retraí. Então esse movimento todo com o autorretrato, com a fotografia e com a poesia está muito relacionado com esse processo de autoconhecimento de resgatar aquilo que eu abafei na adolescência numa tentativa de várias coisas, na verdade, de aceitação, medo de rejeição, enfim, de carência, talvez, também, mas são mais fundos, as questões mais profundas. E não tem como não entrar num nível de profundidade quando a gente está falando de poesia, ainda mais depois do depoimento da Tete, falando sobre conseguir, eu não consegui ler, eu não lembrava disso. de ser pesado nesse nível. Para de enrolar. Você tem algum específico que você tinha pensado? Não. Então eu vou ler um inédito. Olha! Cara, isso aqui, eu achei que eu não ia ter coragem de contar para ninguém. E devo... Ai, será? Tá. Ai, deu até uma dor de barriga. Não, dá. Não, vai, vai. Mas em cima não é barriga. Não, mas isso não é tão pessoal. Quer dizer, é pra caralho. Tá. Ai. Pronto. Não, é porque é o... É que é tipo... É uma outra... Outra vertente. Que eu trabalho. Ela tem muitas técnicas. Muitas técnicas. É vertente emocional. Vertente psicológica emocional. Daí eu dou aqui de cara com desfuncional. O nome do título. Daí você já vê que é... Mas não é esse. Esse é pesado. É, deixa eu achar aqui. Peraí, peraí, peraí. Você quer um curtinho? É melhor, né? Ai, mas também edita qualquer coisa, né? Não, se você saiba que é bom. Não é assim. Não é tão fácil editar. Não joga pra editora a responsabilidade. Não joga pra editora. A nossa equipe de edição é limitada. Tá. Respira fundo e vai. A educação que liberta, o conhecimento me cala. Me prende em conceitos, teorias, vieses limitados. Cercado de militância que cala a agonia em si. Não comunica. Falta carisma. Mas não lhe falta raiva. E dela nos nutrimos. Essencial. Pela transformação real. Não intelectual entre intelectos. Segregado sobre o discurso dos outros para outros. Epoçado por bolhas. Autorizado por aqueles que se dizem capazes. Que nutrem seu ego no discurso do saber. Segregam. Se dizem capazes de falar por outros. Que outros? Que saberes? Munidos de razões. Baseados em livros e autores que nunca li. A maioria também não. O argumento se esvai no medo de errar. O cancelamento fadado ao massacre público do debate. O debate engrandece. Limitado a concordâncias pré-estabelecidas. O diálogo se resume a pequenos limites. Autorizados por um senso comum. Não tão comum assim. Não é para todos. É comum para a bolha que sustenta. O mesmo discurso repetitivo de bandeiras. Não assumi-las é tido como contrariá-las. Não defendê-las é abster-se. E não é sobre defendê-las na vida. Na luta do pão, do dia a dia. É na militância discursiva. De likes e cancelamento. Enquanto vidas se estraçalham. A fome se alastra. Intelectuais munidos do seu intelecto elitista. Em nome dos outros. Se fazem salvadores. Acima do quê? Vieses decretados certos. Tão arrogante quanto criticado. Tão ignorante quanto eu e você. Tão suplicante quanto lamentável. Mas teórico. Distópico. Distante do próprio discurso que faz do outro lado da rede. Do apoio e acolhimento que prega por trás. Entorpecido. Tão bem intencional quanto liberal. Ah, mas atenção. Saúde mental. Mas? Haja. Faça. Reaja. Lute. Resista. Estude. Busque. Muna-se. Faça. 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 Seja. Disfarçado de libertário. Aprisiona. Tal qual eles exigiram. A bolha nos exige. Enviesado e pautado na transformação. Aquela que, por certa, a bolha considera. Como a humanidade, venha fazer parte dela. Muito bom. Olha, vou te dizer que orgulho, minha gente. Muito bom. Arrasou. É, né? Acho que é assim. Que porra, Karina. Ela está sem palavras. 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 Ela está com vergonha? Eu estou... Eu estou. Eu não tinha lido ele assim. Só porque a gente te pressionou a ler uma coisa sem você preparar. Daí eu li aquele que eu escrevi. Eu lembro que eu mostrei para uma pessoa só. E falei, cara, eu gostei desse texto, mas eu não tenho coragem de mostrar. Esse aí? Porque é o medo... Aham. O medo do julgamento. Minha filha. Minha filha, se tem um texto que você tem que mostrar, gata. Meu Deus. É uma baita... Nossa. Uma baita descrição. Na moral, assim. Nossa, muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele é pessoal, ele é social, né? Ele não é só. É a autocrítica do PT aí, cara. Olha a interpretação da Estépolis. A minha interpretação é sempre política. Da esquerda. É da esquerda. É da esquerda. Eu senti isso porque eu senti. Eu me senti contucada pelo texto, entendeu? Eu me senti... Estou mexendo comigo, sabe? E eu acho que o objetivo era esse, né? É, e mexe... E é retórico também, né? Porque eu também sou parte dessa bolha. Então, mesmo que você critique a bolha, você alimenta ela também, né? Ela, eu digo você, eu digo todas nós membros da bolha, né? Dessa imandade, né? Sim. Que é participar disso, assim. Enquanto a gente tá o tempo todo, a história do... Apontando... Sempre o outro. E acaba que é um tiroteio interno, assim. E foi numa dessa de eu estar tentando ler, tentando acompanhar. E daí eu vi um troço que tava esquisito ali dentro do movimento feminista. E o que que tá acontecendo? E eu daí lendo umas coisas pesadas, assim, pesada, pesada. E tinha tido uma discussão com um amigo militante de esquerda, mas extremista. E daí não tinha diálogo. E era extremista de esquerda. E daí eu, nossa, eu fiquei tão frustrada com aquilo, assim, tão frustrada que a militância só existia dentro daquele conceito que ele tinha determinado que era o certo de militar. E eu... Aquilo daí... Eu lembro que eu tive isso à noite e aquilo me fez mal. De manhã cedo eu acordei Instagram bombando uma discussão entre influencers da esquerda e teóricos e sempre autores, 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 assim, nível. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo acompanhar e, teoricamente, eu tenho algum tipo de preparação. Eu estudei, eu fiz mestrado, eu estudei isso, eu trabalho pro projeto social da política. Falei, não dou conta. Isso me deu um gatilho de ansiedade muito absurdo. Mas acho que é muito importante a gente falar sobre isso, Karina, assim, e por isso que eu acho que esse texto tem que, você tem que divulgar, assim, porque eu também tenho muito medo do nosso discurso ser muito limitante, assim, em vez de militante, ser limitante. E aquele negócio que a gente sempre discute de a gente estar falando só pra bolha, né? E a gente acaba excluindo as pessoas do debate. E daí a gente não exclui só do debate. A gente desiste de ouvir as pessoas. A gente quer falar muito e quer ouvir muito pouco a esquerda como um todo, assim, né? E, assim, foi essa crítica que o Mano Brown fez lá em 2018 na eleição do Haddad. Lembra que ele subiu no palco lá e ele falou, cara, que eles não conversam mais com as pessoas, assim, sabe? Com quem tem que ser ouvido, assim. E o texto traz isso de um jeito sensível e de um jeito que mostra, assim, a pressão que a gente que tá do mesmo lado sofre de fazer o discurso correto, de saber ler os mesmos autores, de ter que, sabe, tipo, porra, e se eu não quiser, entendeu? E se pra mim o papo for outro e... Isso pega um ponto muito crítico pra mim, a Tete sabe disso, que é a síndrome de impostora e eu me senti uma fraude, tipo, eu aceitei com muito amor o convite, mas grande parte, não era pouca parte, era grande parte. Eu amo falar desse processo criativo porque eu não preciso provar título, não preciso provar conhecimento, é algo muito pessoal. pessoal, é sobre a minha experiência, então, assim, não, né, então, massa, eu gosto de falar sobre isso. É, agora, tudo que exige um nível de, 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 de determinado tipo de conhecimento, isso, a nossa bolha, isso, na época, antes de que a palavra bolha, o conceito existisse, quando a gente tava lá na faculdade, assim, o nível de, de conhecimento, eu não lia os livros que meus amigos liam, eu não via os filmes, nunca vi os filmes que meus amigos liam, e, e mesmo com, em outros grupos sociais, ah, mas você é jornalista e não sabe disso? Ah, mas você escreve e escreve isso errado? Ah, mas você, isso foi me silenciando de uma maneira muito grande, assim, por culpa minha, obviamente, de, né, de, de me deixar calar, digamos assim, por essa, essa coisa minha de, de, de necessidade de, 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 de aceitação, né, o medo de rejeição, o medo de errar, de falhar, de, enfim, escrever uma palavra errada, de ser julgada, burra, era, sempre foi meu maior medo, porque eu tenho um irmão gênio em casa, talentosíssimo, a sombra, é, então, assim, era aquela coisa da sombra, eu tinha essa coisa da sombra, né, eu cresci com isso, assim, é, então eu tinha, eu não podia ser só a irmãzinha bonitinha, eu tinha que, que, que tinha que ser, eu odiava esse papo de Ricardinho, Ricardão, porque era só isso que falava comigo, como se eu não tivesse mais porra nenhuma pra falar. Aí, ó, então... Chupa a sociedade. Então, muito isso, assim, eu sempre tive essa coisa da, esse ponto do texto e tal, que a gente tá falando, pega muito pra mim, por essa perspectiva da fraude, porque até hoje, pra mim, é complicado, o fato de eu não ler, eu leio, leitura virou pra mim, leitura virou pra mim, trabalho e estudo, meu sonho era estar na academia, era fazer mestrado, doutorado, eu tinha muito esse sonho, hoje, tipo, você pega os livros que eu tenho em casa, a maioria são de estudo, eu tenho pouquíssima literatura, eu tenho muita dificuldade de concentração, já parte daí, né, que é o tal do, do vídeo lá, né, ó, aqui, ó, palavras, 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 eu tenho muita dificuldade, eu tenho, gente, aquele vídeo é tudo pro vídeo. A gente tem que colocar na newsletter, né, eu nem me lembro de quem que é esse vídeo, gente. É do menino? É do, é esse menino. Esse menino? Esse menino. Gente, é muito, no aeroporto, com o livro ali, ó, ai, um gatinho, hum, que, ó, palavras, 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 totalmente, daí você vai, se passou uma hora, você tem que voltar pro mesmo parágrafo, porque não assimilou. É real? Isso é real, eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, se o livro não me pega logo de cara, eu abandono, eu consigo. Que nesse, nesse vídeo dele, eu achei aqui, o nome do livro é Como Essa Calopsita Veio Parar no Brasil. Ó, o nome de quem que é esse livro? É do João, ex-BBB, aquele professor, sabe? Aham, sabia. É muito legal esse livro. Ai, que legal, que bom que é legal. Mas o título é maravilhoso, né? Ah, é João Luiz Pedrosa? Muito bom. É, é dele. É muito legal. É muito achar que você só pode escrever... Eu gosto do Grindr. E aquele gatinho, né? Mostra o rabo e mostra o livro. Bem naturalzinha, finge que tá lendo. Olha, palavras. Ai, que calor. Nada mais refrescante que sabedoria. Uau. Isso mostra pra galera que o livro você tá entendendo do mal. Interessantíssimo. Tô entendendo. Ah, mas eu libo pegando o pão. Até agora eu não vi uma figura pra colorir aqui. Uh, vou andar com ele por aí, igual essas meninas de mangá, de desenho, de série. Ai, que isso, cara. Eu sou muito a personagem principal desse aeroporto. Agora eu vou andar lendo. Vamos ver se esse resultado não. Ah, não vou esbarrar com o feio. Não, só tem feio. Isso, Anicórcio, no quinto capítulo até agora, não preciso ouvir nada. Eu vou voltar a página. Uhum. Espera. É bem isso. E quando eu rio de verdade? Eu, quando eu rio de verdade, eu fiquei emocionada. Foi de verdade. Vocês viram? Eu tô entretida aqui. Consegui, consegui. Eu li o parágrafo. E realmente eu li. É real, é real isso. Tá, mas foi só pra quebrar o gelo. A parte do aeroporto é ótimo. Do João Lins Pedrosa fala sobre geografia. É bem legal e muito tímido. O título é muito bom, gente. Fiquei de cara. Essa é a lógica do aeroporto. Ele fala, tô aqui no aeroporto e tal, não sei o quê. Eu sou muito o personagem principal dessa história. Gente, assim, ó. Tu fantasia isso? Tô, o tempo, cara. Eu tô indo para o Buenos Aires, velho. Eu decidi do nada vir para o Buenos Aires sozinha. Eu sou muito a personagem desse livro. Você achou que ia esbarrar no amor da tua vida? Medianeiras, né? Medianeiras. Medianeiras, né? Nossa, tem vários. Tem vários. A gente pode escolher o tipo de filme. Sempre vai ter uma comédia. Porque eu gosto de dar esse teorzinho nas histórias. Ah, eu acho. Vamos colocar o trailer de Medianeiras também na News. É a Karina em Buenos Aires. Olhando pela sacada. E lá está o amor de sua vida. True love will find you in the end. Gente, eu lembrei muito de vocês. Porque daí agora, assim, como eu tô sozinha e daí não tô conhecendo gente aos poucos, assim. Eu falo, meu, eu preciso de um tempo livre. O que que eu vou fazer? Eu vou tomar um café. O que que eu vou fazer tomando um café? Vou ler um livro. E daí eu falo, aí ó. O ritmo de leitura vai aumentar? O ritmo de leitura vai aumentar? Eu tenho fé? Eu tenho fé que em Buenos Aires vai trazer. Mas eu já dei a dica pra ela levar um livro que ela já leu, pra gerar um assunto. Pra ela já chegar ali chegando. Não, essa é a dica. Porque pagar a fake, né? Com o livro lá e daí você ter questionado. Ai, já li esse livro. Eu tô lá no final do livro. Fingindo que li. E também tem que levar o personagem. Eu já te imaginei, assim, tipo, num café aí, em Buenos Aires, assim, com um cachecol no frio e tal. Lendo o livro, assim. Ai, no café. Aí alguém vem, esbarra na mesa, derruba o café. Ah, esse livro, já li. Ah, tal. Daí ali com essa... Palavras, gente. Mas eu lembrei. Eu lembrei de uma situação que depois eu falei, nossa, vou contar isso pra as gurias. Porque nessa pegada de roteiro, dá pra falar? Pode falar ainda? Tá. Tá, claro. É, que você falou de processo, de como funciona o processo de escrita e tal. Cara, tô eu. Daí a gente falou de roteiro, né? De ser personagem do livro, aquela coisa toda. Eu tinha acabado de vir pra passar, sair do primeiro bairro, primeiro lugar que eu tava, e vim pra Palermo, pra ficar dois meses em Palermo. E daí ainda não tinha vindo aqui, não conhecia, só tinha ouvido falar. Daí estou eu, caminhando pelas ruas de Palermo, num outono, tudo lindo, eu andando assim, sem celular, sem... Quer dizer, celular sim, porque eu vou fazer foto, né? Mas sem internet, sem nada. Então, só caminhando. E daí, eu tava naquele momento, caralho, tá acontecendo real, né? Era só um plano e tal, daí já vai vindo, vai vindo, aquela inspiração vai vindo. O negócio vai tomando conta do meu ser, assim. E daí, eu comecei a pirar, daí eu falei, cara, aquele momento, tava subindo aquele momento catártico, assim. E daí, eu comecei a ter a pira, eu peguei o celular e eu começo a gravar áudio no meu grupo comigo mesma. E daí, eu pensando justamente na catarse, então assim, eu tô com um texto aqui em áudio, que eu preciso escrevê-lo ainda, mas a pira do viver aquele momento catártico e eu olhando praquilo e achando tudo muito bonito e vendo ângulos, imagens, fotografia e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, a foto não é suficiente pra captar o que eu tô sentindo. Não é! Daí, eu comecei a pirar, tipo, a foto seria uma ciriricada, mas não é o gozo. Ah, pronto, começou. Mas aí... Começou a baixaria, começou. É muito... É muito essa sensação de você viver a catarse e não... Eu precisava demais, assim, e eu tentando fazer relações na minha cabeça pra tentar entender essa sensação, né, de como colocar em palavras essas sensações se eu for explicar pra alguém o que eu tô vivendo. E eu, tá, fotografia, fotografia é uma forma de... Não é suficiente. Não é suficiente. Tipo, a relação... A relação do áudio, assim, do texto partiu do termo tesão, piá, né? O tesão piá do Paranaense, que eu sempre vi... E eu falo, assim, pra mim mesma, essa expressão nunca fez tanto sentido pra mim como o que eu tô vivendo agora. Que eu tava, literalmente, com tesão por estar ali, o tesão de viver aquilo. E o tesão, você não... É o pré, né? É o processo. Não é o gozo. Não é o pós. Não é a catarse. Então, eu tava com aquilo ali dentro de mim, assim, o tesão dentro de mim de estar vivendo tudo aquilo e pensando, a fotografia talvez seja o... O ápice, assim, né? O clímax. Não é suficiente. É tipo bater na trave. É o quase. Mas não é suficiente. E a poesia acaba que serve como esse momento de clímax, assim. É a preliminar. A fotografia é a preliminar. Isso. Isso. Então, essa... Capitei sua linguagem. Aí que vem o texto. Aí que vem a poesia. Aí que vem o texto. Aí que vem... Às vezes é suficiente. Às vezes não. Às vezes eu preciso declamar. Às vezes vai ficar ali entre as palavras e vai morrer ali também. Muito multimídia, sabe? Eu achei. Muito multimídia. E me ajuda a lembrar, né? Porque minha memória é péssima. Então, eu tenho muito medo de não lembrar. Mas eu também faço isso. Se isso te consola e minha memória é boa, era, pelo menos. Eu, às vezes, eu tenho algum... E quando eu era repórter, eu tinha muito isso, né? De, tipo, tô pensando, sei lá, tô caminhando, indo pra algum lugar e me vem uma ideia pra começar uma matéria. E eu gravava áudio pra mim mesma, assim. Tipo, começa assim. E eu faço isso até hoje. No trabalho, vem alguma ideia de alguma campanha, alguma coisa. Super funciona. A gente tem que... Ou anoto, né? Esse negócio de ter o bloquinho do lado. Mas olha só. Nós vamos falar de outros livros. Daqui a pouco eu vou pedir pra você indicar livros também. Mas antes, a Carol vai começar indicando. Que daí também é bom, Karina. Que daí são livros que mesmo que você não tenha lido, você pode estar com ele ali. Que você já tem um negocinho pra conversar, entendeu? Com a pessoa. Uma pauta. Já tem uma pauta. Quando você for conversar com alguém, aí tu pode falar assim. Ah, sabia que eu participei do podcast. Aí você já divulga o nosso podcast. Aproveita. Com certeza. Já divulguei, inclusive. Aqui. Tá. Vamos olhar. Meu Deus, nós queremos ouvir vídeo em Buenos Aires. Vamos monitorar isso aí, né, Carol? Eu não sei falar espanhol. Já vou dizendo que isso é meio complicado pra mim. Ah, eu falo muitíssimo, né? Muitíssimo. Muitíssimo, Bianca. Mas tá, gente. Quando a Karina tava falando, eu lembrei. Eu tinha pensado em outra autora, mas eu lembrei, gente. Ih, vai roubar. Eu vou roubar. Como que eu não pensei nisso antes, mas a Vanessa Neuber, tu ia se dar muito bem com ela, Karina. Sério. Ela é uma amiga minha de Bumenau. Ela também. Ela é artista visual, mas ela também é... Ela escreve poesia. Ela tem um livro lançado que ela fez artesanalmente. Ela mesma posturou, ela mesma divulgou e tal. E ela estuda também gênero na arte. Então, acho que vocês iam super se dar bem, assim. E é muito legal porque ela também tem essa questão da performance também no trabalho dela. Então, ela usa muito texto. Ela declama. Ela usa vídeo. E ela faz muitos trabalhos, assim, também com a imagem dela. Então, eu acho que super... Essas duas iam ser muito amigas, assim. E só que daí, como ela não tinha pensado nisso agora, eu tô procurando um poema dela pra ler aqui. E, meu Deus, sabe? Que tipo de amiga é essa que não... Que tipo de amiga é essa que não separa um trecho, né? Para falar. Mas, enfim, assim, é uma artista super legal. O perfil dela... Ela tem vários trabalhos dela ali. Então, ela faz colagem também. É um trabalho bem legal, bem sensorial. E outra coisa também é que ela é formada em moda. E ela dá oficinas de figurino pra teatro. Porque é uma área que ela se especializou. E é muito legal. Porque ela leva todo esse lado da poesia pra todos os trabalhos dela, assim. Todos os trabalhos dela. Eu conheço ela há muitos anos. E a gente fez também um projeto juntas, um bazar chamado Estilo Arte, em 2010. E a gente fez um vídeo pra divulgação. E ela fez toda a parte de figurino e tal. E na filmagem. E ficou super poético. Não tem palavras, mas tem a coisa dela ali, sabe? Então, é muito legal o trabalho dela. Eu acho que vale super acompanhar, assim. Ela tem esses livros que ela vende no site dela. Ela nunca publicou por editora. Mas também tem essa questão dela ser bastante artesanal no processo dela. Então, é muito lindo, assim. Depois a gente vai colocar uma poesia dela na nossa news. E outra pessoa que eu selecionei é a Lilian Sais. Que eu conheci, porque ela gosta de baleias, como eu. E quem me indicou ela foi o Marcelo Lábis. Porque ele viu um texto meu e falou assim, tu vai gostar dessa aqui. E ele me indicou um podcast que ela faz. Que se chama Todos os Ontens. Que é um podcast que... Ele é narrativo, mas ela também trabalha muito a poesia nos textos dela. É muito legal, assim. Ela pega fatos sobre baleias e transforma em poesias. É muito lindo. E ela também tem um podcast sobre mulheres poetas contemporâneas. Chamado Como Poema. Que também é muito legal. Ela chama... Tem uma parte que ela chama mulheres para falar sobre o primeiro poema que ela escreveu. E o último. E a partir disso a pessoa vai contando a sua história. Como que chegou na poesia. É muito legal também. Eu recomendo bastante. E dela eu trouxe um texto para ler aqui. É de um livro que ela publicou chamado Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. Ela tem outros livros também publicados. Mas ela... Esse é um livro que eu tenho e eu acho muito lindo. O título é Saindo do Trabalho. Eu consigo ouvir o coração dela pulsar a oito quadras de casa. Bate forte. É do tamanho do meu colchão. E quando chego, é no coração dela que eu me deito. Qual de nós? A baleia, então. Uma baleia nunca dorme profundamente. Uma baleia precisa decidir quando respirar. Ela trabalha muito disso porque a baleia, não sei se vocês sabem, é um animal que realmente nunca dorme. É um animal que ele só descansa assim, ele nunca dorme. E ela trabalha muito essa questão do tamanho, do coração, né? E isso também... O texto dela é todo assim, mas ela também fala sobre questões pessoais e questões sociais também por meio desse animal, né? E dentro do podcast dela, do Como Poema, tem uma autora que me chamou muita atenção. Eu ouvi o episódio com a Eleide Fernandes de Souza, que eu não conhecia. Mas aí eu fui pesquisar ela, ela escreveu um livro chamado A Poesia Negra Feminina de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento. E esse livro foi finalista do Jabuti de 2021. Aí depois eu fui atrás um pouco dessa pesquisa dela, é muito legal. Ela conta assim, por exemplo, quando ela começou a estudar poesia, ela não estudava autores negras. E daí um dia ela foi questionada sobre isso, ela é negra, né? E ela foi questionada sobre isso, daí ela foi atrás para entender mais e descobriu várias outras poetas mulheres negras. Mas todo esse podcast é muito legal, gente. Porque são pessoas muito que estão no começo ainda da escrita, né? Karina, inclusive, eu acho que vou te indicar para estar lá também nesse podcast. Porque é muito legal, assim, eu gostei muito de contar as histórias, sabe? Que nem tu estava falando, assim, sobre a tua história, de como que você chegou na escrita, e o que que ela representa para você. Acho que isso é muito inspirador, porque tem muitas pessoas que escrevem e tem vergonha de publicar, né? Então, quando a gente mostra, assim, uma pessoa que tinha esse receio e está se descobrindo, e como tu falou, achei muito bonito que tu falou, assim, que era você e que você estava reprimindo, né? E que hoje isso te faz uma... te dá uma liberdade, né? Então, isso é muito importante para quem escreve, sabe, Karina? Acho que muitas mulheres vão ouvir e vão sentir isso, assim, porque é realmente, é muito difícil a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, o que a gente pensa pela escrita, e é um ato de muita coragem mesmo. Eu acho que a poesia, ela é um pouco mais sensorial nesse sentido, sabe? De permitir que a gente exponha mais, e como tu falou, cada pessoa tem uma interpretação, mas a gente sabe o quanto que aquilo nos doeu, né? Então, achei muito bonito o que tu falou. Ah, obrigada. Eu fiquei muito refletindo agora, porque eu sempre achei que o meu medo maior de exposição não fosse pelo teor da escrita, mas pela técnica da escrita. Então, daí tu tem que ver o que a Aline Bey fala. A Aline, ela ficou muitos anos sem publicar nada, porque ela achava que o estilo dela era errado, porque não era uma narrativa completa. Eu lembro, eu ouvi, eu ouvi. Mas isso não existe, Karina. Fiquei muito, né? Foi o Dani, esse amigo que me incentivou muito e tal, e ele falava, mas é poesia, tanto que ele me apresentava como poeta. Eu, ai, para, que isso que falou? Tipo, da onde? Mas a poesia dá essa liberdade, né? Eu acho que é legal também por isso, assim, né? É que quando a gente estuda, né, a gente sabe que as coisas as métricas, mas isso, a poesia contemporânea, ela é muito mais... Meu pai e meu irmão faziam um joguinho de métrica. Ai, eu odeio, eu faço isso com os letras. Escrever com métrica. Meu pai é de exatas, né? Meu pai é economista, então já parte daí. Então, tipo, ele botava número até na porra da poesia, cara. Me deixa... Freestyle, como diz dela, é freestyle. É, freestyle. Me deixa no freestyle. Mas segue no freestyle. Eu vou falar de uma poeta que agora eu estava olhando o poema dela que eu selecionei e que tem a ver com a tua escrita também, a forma, né? Porque ela usa muito repetição de palavras e tal. Mas, assim, antes de tudo, eu quero dizer que eu não sou uma leitora de poesia. E a Karina escolheu a pessoa errada para revisar os textos dela. Porque eu não sei ler poesia. Como diria o Chorão, eu não sei fazer poesia, mas que se foda. Eu odeio genti que eu não uso sapato. Mas nem as minhas. Porque é a minha revisão oficial. É, as da Karina. E daí, quando a Karina começou a me pedir para ler as dela, eu senti que eu precisava aprender um pouco mais de poesia para eu poder ter subsídio, para poder fazer alguma coisa. porque eu não sabia fazer nada. E, assim, para não dizer que eu não leio nada, eu leio o Fernando Pessoa, porque eu gosto muito do Fernando Pessoa. Mas era isso, assim, o que eu lia de poesia. E aí, só que eu estou fazendo curso de letras, e tem coisa que a gente não pode fugir nessa vida, né? E ter que ler poesia foi uma das que eu não pude fugir. E, numa aula de estudos literários sobre gênero ou invisibilidades, com a professora Thelma Scherer, que, inclusive, escreve também aqui na UFSC, ela nos apresentou uma escritora chamada Lube Prats, que é uma poeta super jovem também, e ela escreveu um livro chamado Um Corpo Negro, que fala da diáspora africana, da experiência de ser uma mulher negra no Brasil, de uma coisa que eu acho muito triste, assim, em relação às pessoas afrodescendentes, que é não saber exatamente de onde se veio, sabe? De não ter uma história registrada, assim, né? Sobre a origem da tua família e tal. E ela também tem muito o lance da ancestralidade. E ela tem uma habilidade que me impressiona muito, assim, de manipular as palavras, sabe? O jeito como ela bota as palavras no texto, assim, eu achei incrível. É um texto curtinho, eu encomendei direto com ela, nas redes sociais dela, Lube Prats. Ela mandou autografado, eu me senti super especial. E esse livro foi contemplado pelo PROAC, com bolsa de criação e publicação de poesia. Está sendo publicado na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Espanha e na França. E foi finalista do Prêmio Jabuti, do Prêmio Rio de Literatura. E aí eu separei um poema dela, que é o poema que abre o livro, que se chama Mátria e ou Terra Mãe. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou ler, tá? Eu acho que eu não posso ler só um trecho. Repetem, repetem Mátria, com tanta certeza, como se a palavra existisse no dicionário, o último lugar de validação. Mas não é mãe se permite que te arranquem o solo e os pés no mesmo instante. Não é mãe se inventam um navio quando te jogam ao mar. Se força as ondas para que chegue mais rápido ao desconhecido. Não é mãe se permite que grite até a rouquidão, mas num idioma que ninguém compreende. Repetem, repetem Mátria, com tanta certeza como se a palavra existisse no dicionário, o último lugar de validação. De onde eu vim, para onde eu vou, eu sempre chamo Pátria. Como chamar de Pátria o lugar onde nasci, esse útero geográfico que me pariu? Como chamar de Pátria o lugar em que nasci, se parir é uma possibilidade apenas feminina? E Pátria traz essa imagem masculina, e País traz essa imagem masculina, e o próprio Pai em si. Como não chamar de Pátria esse lugar onde nasci? Embora ainda útero geográfico que me pariu, mas me expulsou. Mãe não cabe numa Pátria. E eu achei genial, minha gente. Você me mandou esse texto já, né? Ah, eu acho que eu mandei pra vocês duas quando eu tava estudando ela na aula, porque, puta, uma força do caralho, assim, né? Foda. E tem um... Tem esse livro, assim, eu recomendo que todo mundo compre esse livro dela, porque são textos muito bons, mas também tem online uma micro-antologia da Luby Prat, que a gente vai colocar o link na News, em que tem esse texto e outros dela, assim. E, puta merda, tem que... Essa mulher é foda. E aí, pra não passar batido, eu quero elogiar um livro que eu ganhei da Karina, de poesia, que é esse aqui, muito bonito, que se chama Palavras São Feitiços, da Amanda Tintori. Tintori? Não sei. Que é uma escritora paranaense, né? Ela é de Maringá, mas mora em Curitiba. Nasceu em 93, uma guria super jovem, assim, participava de saraus e de slams. E aí, ela lançou esse livro. Primeiro que eu super admiro gente muito jovem, assim, que tem a coragem de publicar, sabe? Porque, porra, né? Também. Cara, eu selecionei, eu não vou ler nenhum texto dela, eu selecionei vários aqui, mas eu gostei muito de uma coisa que ela faz no livro, que foi o que me pegou, assim, que na escrita dela, ela traz elementos como as plantas, a semente, o florescer, as árvores e tal. E também, tipo, trata da relação do semear com a escrita, sabe? Daí eu achei muito bonito, assim, esse link que ela faz entre as duas coisas. E de autodescoberta, assim. Então, eu achei muito... Um texto muito sensível. Ela é psicóloga também. Então, essa pegada de autoconhecimento é muito legal, assim. Tem um texto dela, eu estava procurando aqui, mas eu não estou encontrando, que ela fala muito daquilo que eu contei do teatro, de guardar isso, de entubar. Ela traz justamente isso. E toda vez que cai, passa nos stories, alguém marca esse texto. Eu vejo, eu sigo ela no Instagram. Muito do que eu consumo de poesia é pelo Instagram. mexe comigo de uma maneira absurda, assim, esse texto. Porque vai direto dessa ferida do autoconhecimento, né? Essa ferida da... Tem um que ela fala das sombras. Com a gente mesmo. Que se chama Eclipse. Que ela fala das sombras. Eu não vou lembrar, né, Amici? É. Eu lembrei de você quando eu li esse. Mas, enfim. Essas são as minhas duas indicações. Karina, você tem mais alguém para nos indicar? Sim. Bom, ela seria uma da minha lista também. E muito... Ela é um exemplo... Tu falou do slam, né? Cara, eu admiro demais os meus slams. Os caras também são do slam. E esse, assim... Descobri o slam depois de velha. Eu fui entender o que era. E o movimento. E as letras. Que está muito próximo do rap. Do hip hop. E dos movimentos sociais. E da crítica social, né? E isso sempre... Me movia o corpo, assim. Eu sentia aquilo com o corpo, assim. E estar em São Paulo. Andar em São Paulo. E daqui a pouco ver a galera fazendo aquilo. Eu tinha vontade de chorar assistindo. Tinha que me segurar. Ou chorava mesmo. De arrepiar. Porque é isso da... Da força... Para além da palavra escrita, né? Porque tem outra linguagem em cima. Então, ela fica ainda mais impactante, assim. E a Amanda é do slam. E eu tenho outras meninas do slam também. Que eu admiro muito. E através dessas buscas, assim... Que eu acabei caindo. Que no final, eu acho que ela já está mais popular. Hoje. Eu lembro que quando eu comecei a seguir... Enfim. Ou foi pelo caminho que eu segui. Mas é a Rihanna Leão. Onde jaz meu coração. Onde jaz meu coração. Que eu gosto muito das poesias dela. Tem dois livros. Eu tenho muito hábito de dar livros de poesia para as amigas. Embora eu leia muito mais. E consuma muito mais. Pelas redes, né? Então, ela tem o... Jamais peço desculpas. Jamais peço desculpas por me derramar. E o... Tudo nela brilha e queima. Eu li esse aí. Achei bem bonito. Então, eu gosto também dessa perspectiva do autoconhecimento. Assim, é que antes da... Eu tenho muita dificuldade para falar o nome dela. Mas da Rupi, Caú, do Outros Jeitos de Usar a Boca. Sim. Que daí popularizou um pouco a questão da poesia com ilustração. Uma poesia feminina, de autoconhecimento. Acabou que deu uma popularidade maior para esse tipo de leitura. O que eu imagino que também tem muito a ver com todo o movimento feminista. Daí, sim, o que eu estudei. Aquela daí eu posso falar. Eu acho que tem tudo a ver com o movimento que já vem aí de uns anos também. Que dá espaço para outras formas de manifestação. Outras formas de ser e se mostrar feministas também. Dar voz às dores das mulheres, das espaços para as dores das mulheres. Enfim. Então, ela é uma autora que eu gosto muito e que eu acompanho muito pelas redes. E eu vou contar de uma descoberta que, para mim, está sendo muito legal. Eu estou no processo de descoberta. que é uma autora muito antiga. Eu não tenho esses dados todos, mas vocês resolvem depois da newsletter. Que é Alfonsina Storne. Ou Storne, não sei como fala. Que é uma poeta clássica aqui na Argentina. Que ainda não foi traduzida, parece, em português. Mas eu passei numa feira de livros e falei que quero poetas femininas. Quero mulheres, mulheres poetas daqui. Quero clássicas, poetas, tanto faz a época. Eu quero. O que você tem? E fui de banca em banca buscando. É um sebo, uma feira de livros usados e tal. E fui pedindo, na última, literalmente na última banca, esse senhor, esse moço, me fala da Alfonsina, que tem, inclusive, o nome da minha avó. E me mostra... É a Fonfom! É a Fonfom! É a Fonfom! É a Fonfina! E ele me fala... É a Fonfina, amiga! É a Fonfom! Agora tudo faz sentido! E a Alfonsina, ela é... Eu abri o livro, quando ele mudou, eu falei, mas é clássico dele? Sim, sim, tem música sobre ela, sobre a morte dela, que ela se suicidou, se jogou a Margar Plata, ou qualquer coisa do gênero. Eu estou lendo ainda sobre isso, mas as coisas eu falei para os amigos que eu queria vir para cá e conhecer, vivendo, né? E daí as coisas começaram a se conectar, porque um dos primeiros lugares que eu parei aqui foi o tal do Café Tortoni, que eu nem sabia que era tão famoso, sim. Porra! Eu parei por acaso. Mas é o mais antigo do Buenos Aires. Não, mas eu não pesquisei nada antes de vir, né? Mas era o café que estava aberto a hora que eu queria comer. Ponto. No primeiro dia, assim que eu cheguei. Esperando para fazer o check-in, porque ainda estava muito cedo. Então, tipo, a cidade estava acordando ainda. E daí eu vi o negócio, tem um espaço chamado Alfoncina dentro do café. E eu fiz foto para minha avó, o nome da minha avó. Essa pessoa deve ser famosa, deve ser conhecida da literatura aqui e tal. E daí agora que tudo fez sentido. E daí que eu entendi quem era Alfoncina. Estou descobrindo, mas quando eu peguei o livro, eu abri o livro e li dois, três versos, assim, eu falei, é ela mesma. Porque eu já me identifiquei nas palavras, na forma de escrita sobre o amor e sobre a dor do amor, assim. E o amor visceral e dito mesmo, falo mesmo que estou sofrendo, que é isso, que dói, que você não me quer mais tudo bem, mas está foda. Só que isso, sei lá em que ano, né? Eu não tenho a menor noção, porque eu sou ruim para isso mesmo. Mas a gente pode... Ótimo. Obrigada, amiga. Sempre me salva o meu Google. Sabe o que você é o meu Google? Eu fui pesquisar sobre ela, porque eu não tinha ouvido falar sobre ela também. E daí tem uma lista de lançamentos da 451. De, deixa eu ver quando... E tem uma música da Mercedes Soussas chamada Alfoncina e Elmar. Essa é sobre a morte dela. É sobre os suicídios. Ai, que triste. E aí, esse listão da 451 tem um livro chamado Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismos no Século XIX. Foi organizado por uma autora chamada Verônica Toste da Flon e Bila Sorge. E aí diz assim, ó... Oito pensadoras e cientistas sociais mostram que, a despeito de imensas dificuldades, houve efetivamente uma produção intelectual significativa feita por mulheres no século XIX. Aí tem texto de várias mulheres e, entre elas, a Alfoncina Storne, que viveram no século XIX, que tiveram pouco ou nenhuma circulação no Brasil até agora. Isso. Eu li, eu acho que é uma matéria da CUT, está separada, inclusive eu li por cima só. Enfim, isso aconteceu essa semana que eu encontrei ela por acaso. Que legal. E foi uma descoberta, porque daí que eu vi que ela era uma das poucas mulheres desse negócio literário que tinha aqui, nessa formação, quando o Buenos Aires estava se construindo nisso, era um dos pouquíssimos nomes. E ela estava muito associada ao feminismo. Eu falei, nossa, pera, eu preciso entender mais quem é essa mulher, qual é o papel dela. Então, estou neste momento da vida. e daí eu peguei esse livro, que é uma poesia selecta. Então, é um conjunto de poesias dela. Estou degustando, aos poucos. Bem emocionada, porque vou conhecendo a história de Buenos Aires, assim, vivendinho. É, que legal, né? Gente, eu só queria, desculpa agora mesmo, que eu achei o nome do livro da Vanessa. Estou me sentindo mal, porque ele é amiga, e eu não trouxe o nome do livro dela. O livro tem dois. É o Personagens que você já matou, mas ainda não sabe. Algumas pistas ou poemas perdidos. Que legal esse nome. E Paraísos Orgânicos em Artérias Expostas, né? E aí eu achei um poeminha, que eu vou ler, bem curtinho. Isso. Eles trouxeram, eles trouxeram um moedor de carne para moer meu coração. Domingo tem guisado apaixonado para comer com macarrão. Eu acho muito bonitinho o que ela faz. Muito bom. Tipo, ela faz umas coisas, assim, tipo, ela também fala muito de amor e tal, de autoconhecimento, mas eu acho muito bonito a forma que ela faz, assim, porque é sempre uma historinha, assim, é... Enfim, eu acho bonito a forma que ela faz a poesia, sabe? Esse é do poema, acho que é da série dos personagens que você já montou, mas ainda não sabe. Era só isso que eu queria complementar. Muito legal. Eu não trouxe nada de vanesia. Que... Que não dificulta o entendimento. Não, é maravilhoso. Eu me sinto pertencentes, sabe? Porque é aquilo que você estava falando antes. Você podia mandar para a gente, Karina, uma listinha de perfis que você segue no Instagram, assim, né? Que tem poesia ali, porque eu acho que isso facilita o acesso das pessoas, né? E aí você acha, assim, a pessoa não lê, mas ela está lá acompanhando um monte de poesia no Instagram, daqui a pouco ela quer ir atrás e tal. Eu acho que isso super incentiva as pessoas a lerem mais, sabe? Acho que é bem válido. E a companhia também incentiva o trabalho dos autores, autores novos também, né? Tipo, eu gosto que o Felipe te dá livro, esse era um lançamento, esse livro da Amanda, por exemplo, era um lançamento. Então, pô, comprei para mim, já comprei um para a Tete. Daí, outro lançamento que eu vi é uma mina nova, comprei para mim, comprei para uma outra amiga. E assim, a gente vai fortalecendo outras autoras também e eu penso muito que um dia pode ser, né? Exato, mas é isso, cara. Vamos fortalecer assim, né? E é uma rede de mulheres fortalecendo o trabalho de outras mulheres, assim. Eu acredito muito nisso. Pode crer. Sucesso. Eu acho que é isso. É isso. Peraí, tem mais alguma coisa? Não, acho que era isso, sim. Eu gosto bastante de poesia, né? Estava lembrando algumas que eu comecei a ler com Cecília Meirelles, Quara Carolina, né? E agora eu estou mais com a Ilda Yust também, que é uma personagem também da literatura brasileira, assim, muito foda. Mas faz muito tempo que eu não leio. E aí eu fiquei... Mas recomendam da Ilda? Já mandaram ler muito, eu falo, mas você tem que... Eu sempre falo, você tem que ler, porque a cara, a tua cara... É, a tua... Eu também achei muito parecida. E a história dela também é bem incrível. Assim, tem uma biografia dela que quem escreveu foi o Caio Fernando de Abreu. Eu tenho até esse livro. E... E ela era bem amiga da Clarice Lispector, né? Mas as duas, depois, elas acabaram... Eu não sei direito a história. Ex-amigas. Eu peguei, peguei pela metade. Não é que elas são ex-amigas. É, não é que elas eram ex-amigas. Mas elas não falavam tanto uma da outra. Eu não sei o que aconteceu, eu não pesquisei direito essa fofoca aí, mas tem uma coisa. Mas as duas eram muito amigas, muito amigas mesmo. Enfim, temos que pesquisar essa fofoca pra contar no próximo episódio. Tem uma foto maravilhosa da Ilda e da Lígia Fagundes Telles com um look parecido, assim, tá ligado? Um chapéu e um... Ah! E um vestido de estrado. Ah, e pinto, gente. Não, eu confundi. Ela era amiga da Lígia. Tô confundindo. Desculpa. Ela era amiga da Lígia. Era amiga da Lígia. A Ilda. Nossa, a Lígia, né? É assim que nasce a fake news. A Lígia que a gente... Ah, eu tô com o rock errado. A Lígia que a gente nem... É que eu confundo. Nem citou, nem falou da morte dela em nenhum episódio ainda que sentimos muito, porém, me fez gargalhar horrores quando eu soube que ela mentia a idade. Eu não paro de amar essa mulher eternamente. Eu amei. Que todo mundo achava que ela tinha 98, ela tinha 103. E aí, achei incrível. Eu acho que faz mais sentido mentir a idade quando você tem 30 ou 40 ou quando você vai fazer 100. É que eu acho que ela começou a mentir muito cedo. É, ela mentiu. Depois não dava mais pra voltar. Entendeu? Já acreditava, né? Eu acho que chega uma hora que ela já acreditava também. É. Só que o cara pensa, tipo, o Brasil deixou de celebrar o centenário da Lígia Fagundes Teles, entendeu? Simplesmente. E ela ficou ali, ó. E ela ficou pianinha, assim, ó. Tipo, ah. Ficou 100 anos. Você já fez 100 anos e deixou baixo, cara. Que mulher. Não, e... É, inspirada nisso, esse ano eu faço 40 e nos próximos 5 anos vai ser 40 também. Já vou avisando. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu, esse ano, faço 35 de novo. Vou ficar fazendo 35 aí por um tempo. Até a hora que eu achar. Ai, não. Não. Vamos envelhecer. Quero envelhecer. Não, vamos envelhecer. Nós só não vamos mudar. Mas é que é só... É só um número. É. 40 é tão bonitinho. 40. Redondo, redondinho. Aliás, Carol, musa inspiradora dos 40. Já foi assim, gente, eu tô com 36. Daí eu lembro que eu não sabia, né? Eu achava que a gente tinha a mesma idade, Carol. Daí, por alguma razão, em algum momento eu soube, talvez Stephanie, talvez, não sei, soube da sua idade. E daí eu falei, gente, se Carol tá assim, hum, sucesso tá garantido. Nessa idade tá bem desse jeito. Tá desse jeito? Pensei assim. Ai, gente. E a gente tem o quê? Quatro anos de diferença. Nem é tanto. Mas é o suficiente pra admitir a idade e não comemorar o centenário, veja só. Ai, gente. Bom, quando eu tinha 25 anos, eu escutei a seguinte cantada. Porra, aqui até as coroas são gostosas. Valeu. Eu vou me esquecer. Coroa? Eu nunca vou me esquecer disso. Depois disso, gente, o que vier na minha vida, entendeu? Eu tô assim... Eu acho que no fundo eu sempre quis ser a coroa gostosa. Então eu não tinha medo de envelhecer. Ah, eu também nunca tive medo de envelhecer, não. Eu sempre sonhei em ser essa coroa gostosa. Essa coroa gostosa. Um 65, se você é coroa gostosa, é maravilhoso. Agora com 25 é meio foda, né? Ai, mas e a memória, amiga? Pelo menos, né? Sua memória tá ótima. Você vai chegar no 100 com a memória boa. Eu chego no 50 com a memória de 100. E aí, faz o quê? Você já tá com a memória de 80. Então, pra você ver a gravidade. O Botox não resolve isso. Padrinha, de nós três aqui, tu é a pessoa mais jovial, cara. Mais jovial? É, Stephanie, cara. A gente não aguenta ficar. Ah, que isso. Aí, dois dias. E olha lá, a gente... Nós duas, a gente combina isso aí e desmarca. As duas. A gente é assim... Que ótima dupla. Que bom. Que bom pra vocês. Graças a Deus. Entre vocês, né? E não com as outras pessoas, no caso. É, com as outras pessoas. Porque daí vocês têm a sintonia. A sintonia. Não, mas imagina. Ai, mas obrigada pelo jovial. É o jovem de espírito, né? A gente lá, no meu seu nosso foto, a gente trabalha com jovens e a gente tem que ressaltar o tempo inteiro. Jovens de idade. Não, mas essa é a estratégia para jovens de espírito. Porque é isso, né? É assim que a gente se diferencia. Esse negócio de estatística de idade tá com nada. Mentira. Tá assim, gente. Brincadeira, brincadeira. Tá com tudo. Tá com tudo. Tá valendo. Tá tudo certo. Ciência. Ciência acima de tudo. Penso. É importante. Então tá. Acho que a gente já tá degrolando. Vamos acabar esse episódio. É. Tá, desculpa. Bom, obrigada. Carinha, pela participação. A Stephanie quer encerrar esse episódio. Stephanie, seja mais simpática. E aí... Ainda todo esforço. Eu adorei. Todo episódio tem um esforço da Stephanie. Oi, Stephanie. Não, eu que tenho que dizer pra Carol ser mais simpática. Eu sou muito mais simpática do que ela. É, às vezes não sou tão simpática. Meu Deus. É. É. Aham. É. Francamente, sabe? Que bafo. Isso. Eu não esperava essa TV. Você vê? Você vê? Tem vários episódios que ela fala pra eu ser mais simpática. Eu só peguei os do contrário. Eu tenho que ouvir os outros. Eu tenho meus dias. Eu tenho meus dias. Enfim. Enfim. Mas muito obrigada. Foi ótimo. Realmente, assim, foi muito legal. Assim, a história toda que tu contou. As referências. Muito bacana mesmo. Obrigada mesmo por ter dedicado esse tempo com a gente. Obrigada. Saudades. Tô guardando dinheiro pra gente passear em Buenos Aires no inverno. Ai, por favor, venha pra gente assistir, que glamourosa. Palavras. 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 Já visualizo. De preferência no lugar de ter gente bonita, né? No caso. É por favor. Por favor. Ai, quero deixar cair o livro também. Ai, pegar junto. Filha de livro. Filha de livros. Ai. Que gostura. O meu Medianeiras vem aí. Vem aí. Medianeiras, 2. Vai estar andando com um manequim aí pelas ruas. Vocês vão ver. Tá, então tá. Ai gente, obrigada. Meio papo. B ligada a ver o papo foi para os postaceiros. Sigam o podcast das redes sociais. E assinem a nossa news, né? Que vai estar todos os minutos lá, né? E tudo mais, como vocês já sabem. E um abraço e tchau. Um beijo e tchau. Tchau. Até mais! Adiós!